Olá, hoje, minhas seguidoras, eu estou aqui para mais um vídeo, e esse vídeo é sobre uma saia. Ela é uma saia bem estreita embaixo, uma saia reta, estreita embaixo, com babado. Então, eu vou ensinar como faz, como você coloca o babado nessa saia aí, tá? Então, a medida aqui do quadril, da quarta parte, é 26, e a altura da saia até aqui é 34, frente e costa, tá? Então, as medidas é o seguinte, aqui a gente vai descer 20 centímetros da altura do quadril, tamanho 44, tamanho 44. Então, a gente vai colocar uma medida aqui, vamos descer, aqui a gente desce 1,5 e coloca aqui 20 centímetros de meio. Então, vai ser 20 centímetros e meio aqui, e vem fazendo uma curva aqui, fazemos uma curva aqui, certo? Agora, essa parte aqui, você vem e encontra aqui na lateral. Bom, feito isso, aqui embaixo, vai sair 2 centímetros aqui. Sai 2 centímetros. Então, aqui vem daqui, vai descendo, e você abre aqui nessa parte aqui. Então, fica assim. Então, aqui é a frente da saia. Agora, aqui, a parte da costa. Então, a parte da costa é o seguinte. Vamos colocar aqui, 1 centímetro e meio aqui também. E aqui, vai ter uma pence de 3 centímetros no meio. Então, a metade de dividido em 2, 13, né? 13 centímetros, então, vai bem aqui no meio, onde vamos ter uma pence de 3 centímetros de largura. Então, a pence vai ser uns 10 e meio de comprimento. Ó, pence tem 3 centímetros de largura. Bom, agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, nessa parte, nós vamos colocar 23 e meio, devido, vamos colocar 23 e meio. 23 e meio, por causa dos 3 centímetros da, dessa parte aqui da pence, certo? Deixa eu só acertar aqui direito. Pronto. 20 centímetros. Então, agora, aqui, dessa parte, a gente vem descendo aqui. Então, a gente desce aqui, nessa parte aqui. E na parte aqui de baixo, também, vamos colocar 2 centímetros. E vamos descendo e vai abrindo aqui, até uns 2 centímetros aqui. Então, essa é a costa. A costa, tá? Só aqui que eu vou mudar, pra não ficar em cima da medida. Então, aqui. 44. É essa medida aqui. Tá? Bom, agora, vamos fazer aqui. Aqui, a gente vai fazer um, uma parte para, vamos descer aqui. A gente desce aqui esse tanto. Vamos descer aqui uns 15 centímetros. Deixa eu ver. Quanto que nós vamos descer aqui, peraí. Vamos descer uns, uns 30 centímetros aqui. Desce 30 centímetros. Então, 30 centímetros. Isso, 30 centímetros que vai descer aqui, nessa parte aqui. Nós vamos descer 30 centímetros. E cada parte dessa aí, a gente vai aumentar aqui, 3 centímetros. Então, vamos ter toda essa parte, de 3 centímetros. Aumentou. 3. Então, vai ter 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, vai ter aqui, 3 centímetros cada parte aí. Aqui, é a dobra do tecido. A dobra do tecido aqui. Então, o que que vamos fazer aí agora? Então, eu vou formar aqui, o meu babado aqui embaixo. Ok? Então, agora, ficou assim a parte de trás também. A frente, dobra do tecido. Na dobra aqui, no tecido. Aqui, a costa, você... É duas partes. Então, é feito dessa maneira. Mas, o babado, ele é inteiro. Porque esse aqui é o babado. Essa parte, fica inteira isso, tá? Agora, eu vou mostrar como você vai montar esse babado aqui nessa saia, tá? Então, eu vou tirar essa parte daqui. Então, agora, é o seguinte. Nós temos aqui a saia da parte da frente aberta. Que ela foi feita, cortada na dobra do tecido. Que ela tá aberta. E você, aqui na barra, você vai descer aqui, 20 centímetros. Então, você vai descer 20 centímetros aqui. Porque vamos ter que fazer a curva aqui. Nessa curva aqui. Então, temos que descer 20 centímetros. Na lateral do babado, vai ser 30 centímetros. Ou mais. Então, você... Eu deixei 30, mas pode pôr 40, ou pouco mais. Mas, eu acho que essa medida vai ficar muito boa. Então, essa parte aqui do babado, que eu marquei lá no molde, eu botei 3 em 3. Você vai abrindo ele de 3 em 3 centímetros. Vai abrindo. Vai abrindo ele até pra poder formar a volta toda do babado. Certo? Então, vai ficar bem perto aqui. Paralelo a essa linha curva. Né? Que vai formar a curva. E você marca depois aqui com o lápis. Pra formar o babado todinho. Dessa maneira aí. E nessa parte aqui, que vai ser destacado depois. Essa parte aqui, onde tá o comecinho da curva, vai ser todo alinhavado. Meio franzido. Para poder encaixar aqui na barra da saia. Então, é assim que vai se proceder. Tá? Você vai cortar duas vezes. O babado não vai ser duas partes. Vai ser uma... Vai ser inteiriço. Isso que eu quero dizer. Inteiriço. Não vai cortar. Só a parte de trás, que ela vai ser duas partes. Na frente é inteira. Na parte de trás, é... Ela é porque vai ter zip e tudo. E ela tem uma costura no meio. Né? E o babado vai ser inteiro. Então, vai ser dessa maneira aí. Que... Que vai ficar... Que vai ficar aí a saia. Tá? Uma saia muito bonita. Que pode ser usado com qualquer tipo de blusa. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vocês que são... Que são a primeira vez que está aqui assistindo o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Vocês deixem seu like. Deixem também seu comentário. Para que eu possa ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês venham ter. E quem já são inscritas, deixe o seu like também. Para vocês todas, tanto inscritas como os ainda que ainda não se inscreveram. Deixem seu like para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do meu trabalho. E... E assim o canal possa crescer. Para que eu possa pôr mais vídeos para vocês aprenderem. Tá? Então, até mais. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.